Leonardo Silva Revisorio Revisorio Bom dia a todos. Antes de mais, não é fácil estar aqui, perante esta plateia, partilhar uma história e uma vivência de muitos anos. Mas como é uma vivência e uma história completamente resolvida, transparente, aqui estou eu para partilhar convosco. E então, como todos os miúdos, como todos os putos e todas as famílias, vim para Portugal com dois anos de idade, na qual o meu pai já cá se encontrava, fui viver para a Cova da Moura, no sítio onde vivo, há 38 anos. Quando todos os miúdos, os meus pais, com as dificuldades da altura, tentaram-me pôr na escola, uma família de sete irmãos, todos à escola, e à medida que se vai crescendo, pronto, vamos para a escola e perdemos por essa vida forte. Então, posso dizer que desde o miúdo sempre não fui um miúdo fácil, batia nos outros, fazia muitas porcarias, e isto depois tem o reverso da medalha. O facto que os meus irmãos sempre nunca derem problemas aos meus pais, eu ser sempre a pessoa que batia nos miúdos, iam lá em casa fazer, Johnson fez isto, isto e isto, e me levava. Estava na rua, mais os colegas, fazia outras porcarias, a policia lá em casa, e me apanhava. Ou seja, eu nunca era ouvido se é ou se não é, se tinha razão ou se não tinha. E como estava farto, aos dez anos, decidi sair de casa. E então troquei o lar, troquei o conforto, troquei uma refeição quente, pelos carros velhos na rua, pelos arbustos do jardim, e, como não era eu sozinho, não é, éramos miúdos de vários bairros, corraleiras, madeira, açores, na altura, vivíamos todos ali, em Lisboa. E quando se vive na rua, não é fácil, não é? Não é fácil viver na rua, porque não é fácil. Só quem passa por lá sabe que não é fácil viver na rua. Mas troquei, troquei o lar, troquei calor quente, pela rua, invernos complicados, mas mesmo nesses invernos complicados havia-se calor, porque eu era livre. Eu ali pensei, bem, aqui gosto da minha família, eles batem-me aqui fora, quem me bater está lixado comigo, porque é olho por ele, dente por dente, não é? E, como eu dizia, esse calor, esse afeto, que saí do pâncer familiar, encontrei-o na rua, juntamente com os meus colegas, que dormíamos agarrados uns aos outros, a partilha da refeição que se ia conseguindo, isto são coisas que, para mim, iam fazendo sentido. Mas como a rua não é fácil, e dentro da rua, não é viver, mas sobreviver, aprendem-se outras coisas. Aprendem-se coisas que depois ou podem nos levar por uma via ou podem nos levar por outras. E a mim levaram-me por uma via mais complicada. Porquê? Porque éramos 30, 40, 50 jovens, espalhados por Rússia ou por essa Lisboa fora, e cada um vivia do expediente que tinha, cada um vivia daquilo que ia conseguindo. Só que há várias formas, mesmo, na rua, há várias formas de viver, pelo menos para mim, porque eu sempre pensei muito, eu penso muito, vejo uma coisa e penso, penso e penso, posso não chegar à conclusão nenhuma, mas penso, penso naquilo. E então, isto à medida que eu ia vendo, eles, nós andávamos sujos, andávamos à pendura nos comboios, todos cheios de óleo, todos janados, desculpem-me o termo, mas é mesmo assim, não tomávamos banho, andávamos ali todos complicados. e, de um momento para o outro, comecei a ver que realmente havia ali algo de estranho. Algo de estranho. Eles apareciam com roupa nova, apareciam bem calzados, apareciam... Então, mas o que é que se passa aqui? Tenho que saber que eu também quero. E há um colega meu que me disse, olha, amanhã vamos lá e eu vejo como é que nós fazemos isso. E qual é o meu espanto de quando ele me leva? que eu estava no mesmo lugar, na altura, anos 80, no Parque Eduardo VII, e aquilo que eu vi eu nem vos vou descrever. Eu disse, não, prefiro ir por outras vias. E então, eu preferi ir por o crime, mas roubando, não prostituindo. Então comecei por essa via. e muito cedo havia a cola. Nós cenifávamos cola, cheirávamos cola no saco. O facto de cheirarmos cola tirávamos do nosso sofrimento, tirávamos das nossas angústias. Ou seja, nós estávamos fora, estávamos no outro planeta. Só quem cheira é que percebe o tão fora que estávamos que o sofrimento era tanto que nós nem queríamos sofrer. Nem queríamos sofrer. Só para ter a noção que, como habitávamos em casas velhas, um dia há um colega meu, que nós estávamos na nossa cenifára cola, e de um momento para o outro ele caiu-me de frente e tinha um prego, uma tábua. Ele caiu ao lado. Eu estava ao lado dele, eu quando vi aquilo, lá está o meu pensar nas coisas. Mesmo ali, pensar que é isto. Mas nunca largando o saco, porque eu também sofria, porque também tinha as minhas lacunas, porque também tinha os meus sofrimentos. isto foi passando, foi passando, e dentro disto tudo é a escola do crime que se vai aprendendo, não é? Consegue-se adquirir outras coisas, conhece-se outras pessoas. E eu sempre fui uma pessoa que sempre quis comandar a minha vida, sempre fui o líder da minha pessoa. nunca gostei de ser mandado pelos outros. E então, isto à medida que o tempo foi passando, vêm os colégios, só que eu ia para o colégio, até era bom na altura, porquê? Estava lá duas noites, comia, mudava de roupa, e ala que a Cardoso vinha-me embora. até nesse aspecto, até não era mal, mas, só para ter a noção, só para ter a noção, que, houve ali um período da minha vida, que eu comecei a dar-me com, pessoas mais velhas do que eu. E, como eles tinham outras formas de estar na vida, como já estavam na delinquência, já nos roubos, o que é que eles faziam? Como eu era uma pessoa de coragem, era uma pessoa de ir, era uma pessoa de entrar, era uma pessoa de fazer, e então, eles abusavam da minha inocência, da minha coragem, até que um dia, mas mesmo dentro destes grupos de mais velho, havia duas pessoas que preservavam, preservavam, e, isto já com 15 anos, deixei os miúdos e comecei no AX, e eles diziam-me que iam comer bacalhau à corraleira, e eu dizia a eles, olha, eu também gosto de bacalhau, e então, eles não me levavam, e um dia eu segui-os, e quando cheguei lá, o bacalhau deles, eles estavam sem injetar, estavam com a seringa no braço, e houve um que me disse assim, já que estás aqui, espero nunca te ver com a seringa, espetada no braço. Mas, rapidamente, dissemos, bem, nós não precisamos destes gás para nada, vamos, mas é, nos fazer à vida. E saímos dali, e começamos a fazer aquilo que eles faziam, fomos experimentados. E então, enverdei pelo mundo da droga, entretanto, depois, vem a cadeia, fui apanhado nas malhas, durante algum tempo, estive preso seis meses, na qual não aconteceu nada, não houve nada que pudesse dizer assim, vou sair daqui, pelo contrário, saí com mais escola, com mais, mais profissionalizado, dizendo assim, mais profissionalizado, dizendo assim, e então, esses seis meses, foram uma escola para voltar cá para fora, e fazer coisas ainda mais cabeludos, mas com mais subtileza, com mais cabeça, porque encontra-se pessoas de todo o tipo. Eu, na altura, era um miúdo, não tinha 17 anos, tinha 17 anos. Depois saí, tive seis meses cá fora, sempre a consumir drogas, sempre na marginalidade, de uma forma mais alta, não é? E, houve uma vez que não tive a mesma hipótese, e então, fui preso, tive dez anos preso, na qual, dentro da cadeia, sofri muito, mas há uma coisa que é importantíssima, os valores que os meus pais me passaram, os meus pais nunca me largaram, sempre me acompanharam, dentro daquilo que eles puderam. Há aqui momentos complicados, o clique da minha vida foi, eu perdi o meu pai na cadeia, não fui ao funeral dele, isto foi o momento de dizer, chega, tenho que mudar de vida. Saí, acompanhei a minha mãe, já em fase terminal, dois anos, sempre a consumir, mas enquanto ela foi viva, eu andei bem. A amuleta morreu, tornei-me a cair. E então, procurei ajuda, fui para uma comunidade terapêutica, na qual, consegui fazer, redescobrir a minha vida, por perceber quem é o Johnson, perceber quem é o João Semedo Tavares, não é? Hoje, trabalho na Associação Cultural do Mundo da Juventude, a importância que tenho em trabalhar com esses miúdos, em passar-lhes valores, sou treinador de futebol, hoje tenho dois filhos, tenho uma mulher, tenho uma vida, e não é preciso muito para sermos felizes, não é preciso muito para ajudarmos os outros. Às vezes, há coisas que acontecem aqui ao nosso lado, e nós passamos, não lhe damos a mínima importância, mas tudo o que se passa à nossa volta é da nossa responsabilidade. Digo-vos isto porque eu hoje não me passo indiferente a nada, tudo para mim tem importância. Depois, só lhe dou, só faço a avaliação depois de ali, confessar, depois de perceber, depois do contato, depois de lhe dar importância, aí sim, vamos avaliar. É importante, é menos importante, o que é que se faz, o que é que não se faz. Esta é a minha filosofia de vida hoje. Trabalho nas prisões, vou lá a sítios onde estive preso, é complicado, mas é satisfatório, porque vou lá levar um bocado da minha experiência, vou lá levar um bocado aos camaradas que lá estão, que é possível, que é possível dar a volta, não é? Que é possível viver uma vida diferente, não é? E, com isto tudo, agradeço o facto de vocês estarem aqui porque só assim faz sentido estar aqui a partilhar esta história, não é? E, muito obrigado a todos e espero sem palavras. Obrigado a todos. Obrigado. ? Obrigado. 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 Obrigada.